Ora, salvações de Neto Biobálticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e se estão com dificuldades em pescar todos os peixes disponíveis então nesta temporada 4, vou-vos dar aqui uma sugestão. Portanto, nós vamos aqui aos modos de jogo e temos aqui Laboratório de Batalha. E sim, os peixes marcam-se no quadro neste modo de jogo, ficam marcados. Portanto, nós vamos aqui ao Laboratório de Batalha, selecionamos, queremos jogar e agora vamos dar algumas preferências. Portanto, aqui vamos jogar, pá, é forma um grupo basicamente com isso e temos o mapa todo, 3 horas e quase 4 horas e dá para fazer tudo e mais alguma coisa, jogar, porque não há story. Mas aqui, cria um Laboratório de Batalha, vamos então editar as nossas preferências. Nós vamos aqui pôr, carregar no golo no trego, portanto, opções de partida e vamos pôr aqui, que é tanto faz, mas eu costumo ter, sempre pode ser aqui a cidade brasileira, aqui no saco, vamos meter ouro maciço, no experimental, vamos pôr ligado, desligado, perdão, no escudo, escudo vazio, vida total, aqui podemos meter também escudo cheio, pá, não interessa, soltar ítons ao ser iluminado, não, vamos estar sozinhos, dando de queda, desligado, a gravidade, temos terra, temos lua e temos asteroide, vamos pôr terra e o ciclo do dia, vamos pôr noite. E aqui vou explicar porquê, porque os peixes estão todos para pescar durante o dia, não há nenhum que não dê para pescar durante o dia, mas há alguns que só dão para pescar durante a noite. E depois vamos pôr aceitar e vamos então lançar o jogo. Lançando o jogo, ele vai então procurar um servidor disponível. Terramos então na cordilheira e temos então aqui a possibilidade de encontrar aqui uma varia, portanto, nós temos aqui a queda de pesca e agora, neste modo de jogo, cada vez que tu destruís qualquer coisa, a pedra, metal ou madeira, vai-te dar muito mais material do que qualquer outro modo de jogo, portanto, aqui, como vocês podem ver, é abusado, portanto, 430 de jogo, a árvore vai estar aqui numa quantidade bastante absurda, aqui tem, fazer mais um outro pedrinho aqui à madeira, lá que vais encontrar armas, todas lendárias, não é? bem, não é preciso escudo, não é preciso nada, vamos só encontrar aqui um pouco de material metal, e aí está, pronto, está suficiente, vamos aqui encontrar só a nossa zona de transmutação, que vai ficar aqui para esta zona, não é? bem, então, vocês procuram aqui um sítio que dê para evoluir o nosso inventário, mas então eu vou aqui para uma varia de pesca profissional, e agora o que vamos fazer? Nós vamos aqui, então, a estes aglomerados de peixes que têm esta animação à superfície de água, portanto, nós vemos ali muitos peixes, e vamos então pescar, vamos pescar boias, portanto, pescar, ele vai pescar armas, claro, portanto, tem uma opção, vai pescar então muitos, muitos peixinhos, aí vamos ter que insistir, não é? Isto não vai ser logo, mas quem não tiver nenhum, tiver ainda o quadro bastante vazio, e com uma excelente maneira de conseguir, então, todos os peixes disponíveis, à exceção de peixes comidas, que é bastante complicado. Como é que vocês sabem que está de noite? vocês veem aqui as estrelinhas, portanto, se vocês fizerem isso durante um jogo, normal, temos as estrelinhas no céu, portanto, indico que o jogo está em modo noturno, e é assim que vocês vão pescar então alguns peixes. Vendo aqui os peixes, vocês carregaram no mapa, não é? No DPR e depois R1, isto não, Playstation. Temos aqui todos os peixes, então, com pontuações, e falta-me só um, que é o peixe Midas, que é muito complicado de encontrar, porque tem, a probabilidade dele ser encontrado é de 0,00001, ok? É muito, muito difícil de encontrar. E pronto, isto aqui também é fácil, é um segundo peixe mais raro, ok? E, pelos vistos, eu já encontrei doce. Portanto, vejam bem. Mas pronto. Baio e coro laranja, temos aqui o baio e coro laranja, é muito fácil. Temos aqui o baio e coro verde, temos aqui também o baio e coro azul, temos aqui o peixe escudo preto e azul, temos aqui o peixe escudo lista preta, mas que é só encontrar em áreas costeiras, ou seja, que tenham uma parte da areia tipo praia, para termos aqui, há áreas arborizadas, o peixe escudo verde, portanto, bós, coisa assim do género. Temos aqui também, pronto, requer uma vara profissional, portanto, vocês chegam ao jogo devem evoluir sempre a vara. Depois também temos aqui este, este também é fácil de encontrar, áreas pantanosas, áreas montanhosas, áreas costeiras, encontrando de noite, por isso é que eu meti o servidor de noite. Este também é encontrado à noite, em qualquer lugar, temos aqui áreas costeiras, áreas pantanosas, áreas montanhosas, áreas arborizadas, qualquer lugar, áreas arborizadas, áreas costeiras, mas requerem então a vara de pesca profissional, temos também a vara de pesca profissional, temos também este que tem, o termoril, que tem então, é possível encontrar em áreas arborizadas, temos aqui também o termoril roxo e laranja, de qualquer lado, este também, este só à noite, não é? Temos aqui também o peixinho cristo roxo, e temos aqui o peixinho bege, portanto, temos aqui também em qualquer lugar, este está então o escudo, áreas costeiras, noite, só ainda encontrei um, já, só ainda encontrei um, muito difícil, é super pequenino, temos aqui a água viva do abraço, em qualquer lugar, o plano temporal, o plano do Atlântico, áreas montanhosas, áreas costeiras, áreas pantanosas, áreas arborizadas, em qualquer lugar com a a vara profissional, mas este tem uma chance muito menos, de ser encontrado, e depois temos então, o, o miras, portanto, há doce, dos meus amigos, doce já o encontrar, ok? Pessoal, se nós virmos aqui, então, o mapa, a gente pode fazer aqui o seguinte percurso, vocês, pensam aqui, não é? Portanto, temos aqui a parte do bosque, não é? Para a parte do pântano, nós podemos fazer aqui alguma excitação nesta zona aqui, portanto, esta é uma região que vocês devem buscar, é aqui, aqui, entre o bosque choroso e o pântano de glup, bem? Ainda não digo a fortilha, mas aqui nesta zona, vocês pescam bastantes peixes e pescarão bastantes, o suficiente para conseguirem, então, o quadro. Depois, outra zona que tem muitos peixes, que podem ser pescados à noite, são as zonas costeiras. Vocês têm aqui, esta zona aqui, esta zona aqui, vou aproximar um pouco mais, mas, tipo, aqui rodeada a parte do castelo do coral, tem esta água aqui formando uma espécie de U, vocês estão a ver aqui, há aqui muita zona para ser pescada, portanto, e é aqui que vocês apanham a maior parte dos peixes. E depois, as zonas rochosas, as zonas rochosas, temos aqui este lado aqui, portanto, se vocês pescarem aqui nesta zona, isto considera-se uma zona de pesca de montanhas, e basicamente temos aqui este pequeno ponto que vocês podem utilizar para pescar e ao longo aqui destas montanhas. Portanto, basicamente são estes três pontos. Muita gente diz que encontra o peixe com idos na autoridade, é totalmente falso. Ele não tem o respawn maior na autoridade, acontece em qualquer lado. A autoridade tem, assim, muitos pontos de pesca, ok? É também um bom chamariz. Depois, temos aqui, então, o pinhasco paraiano, temos aqui o litoral límpido, temos aqui também esta parte aqui das sabinés chamoscantes ou da doca desleixada, que tem uma parte costeira, portanto, é aquela parte da areia que vocês veem aqui, mas sobretudo aqui nesta parte do que eu estava a falar, é uma zona muito fixe para pescar os peixes. E, claro, sobretudo à noite vocês irão buscar muita coisa que estará, então, bastará então pescar de noite nestes vídeos como eu vos mostrei e terão então todos os peixes disponíveis. E aí não faltam peixe com idos, é muito difícil de encontrar. mudando aqui também para os peixes, dá vida, estes aqui dão vida, não é? Estes dão escudo, estes todos dão escudo. Estes, estes, o peixinho, o peixinho, vocês vão pescá-lo fora das zonas de pesca, fora daquela animação à superfície de água, portanto, vale a pena estar a nadar porque não vais conseguir, portanto, estes todos é atirar-se a cana ao mar e certo. Os outros é naqueles aglomerados, então, à animação na superfície. Ora, isto dá vida, vida e escudo. Isto dá vida, isto dá vida, isto dá vida, isto dá escudo, os foguinhos estes dão aceleram, portanto, é a mesma coisa que a pimenta. Foguinho, fogotão, fogotão rápido. Depois também temos aqui vários, não é? Temos então aqui o pulão, este é ficas com antigravidade, ok? E temos aqui também o termo aurel, que possibilita ver termicamente os adversários. O que andam para ver também os adversários é aqui o Baiacura da Vingança, não é? O Baiacura da Vingança é um peixe que te permite localizar, então, o inimigo de perto. Mesmo que estejas dentro de uma estrutura ou assim, ele vai localizar esse teu inimigo. Portanto, estão aqui, depois do peixe de miras vai transformar todo o teu inventário em inventário lendário, mas pronto, falta-me este e já perdi para aí umas 4 ou 5 horas a pescar. Já pesquei mais de mil peixes só para esse efeito e não consegui. Mas pronto, vamos aí com o céu iluminado, vamos aí com a lua. Vem que esteja assim de tipo, pareça de dia. A entada dia não. Temos a lua e temos o céu estrelado, indica que então estamos no modo noturno do Fortnite. Espero que este vídeo vos tenha ajudado um pouco para quem tem dificuldade em apanhar os peixes. Não esperem apanhar humidas, não é? Não esperem. É uma coisa que acontece assim mesmo por sorte. Do resto, é super fácil conseguirem e isto dá-vos alguns XP consoante alguns objetivos que tenham ainda no jogo. De resto, quando completarem este quadro vão ganhar também XP, vão ganhar então um desafio completado. É completar o quadro então dos peixes. Isto é uma novidade na Saison 4 e por acaso é muito difícil porque, pá, podes fazer isto com um amigos, podes fazer isto sozinho, mas utiliza então o laboratório de batalha porque os peixes ficam vinculados à tua conta, ao teu progresso então nesta temporária. Eu sou o Netweb, espero que esteja tudo bem contigo. Não te esqueças de subscrever, não te esqueças de comentar e deixa o teu like se gostaste deste vídeo ou se te ajudou de alguma forma. Mais uma vez, obrigado. Netweb is off.